Que lindo, que lugar lindo. Tudo bom? Que lugar lindo que você tá. Onde é que você tá? Conta pra gente onde é que você tá. Eu tô, vou mudar aqui pra vocês verem, ó. Num quiosco, ao lado de uma quadra de areia, que foi o lugar de internet melhor que eu encontrei pra falar com vocês. Eu moro na zona rural, bebê. Isso porque você não mora mais na loucura de Campinas, correto? Menino, vou te dizer que mesmo quando a minha vida era uma loucura, eu sempre procurei lugares muito próximos do verde, mais afastados sempre, a vida toda, pra me reconectar, assim, de alguma forma, pra desacelerar. Ou seja, já é da sua essência, não é? Essa busca que você fez, mergulhou de vez agora. A gente vai falar dela hoje. Tô muito animado com essa live. Eu já falei pra todo mundo aqui o tanto que eu tô animado. E eu sei da mensagem que você vai passar pra gente, tá? Cris, pra começar, vamos falar um pouquinho só. Hoje a gente vai falar muita coisa boa. Mas só um pouquinho da sua dor da transformação, que é pra gente ter essa ponte, né? Esse elo. Como é que tava a sua vida, na época de repórter de televisão, antes da sua mudança de vida? Tá. Vou falar bem rápido. Meu foco de vida, a vida inteira, foi o jornalismo. Eu queria ser aquela jornalista raiz que ajudaria a transformar o mundo. Sabe aquela ideologia, assim, de estudante de jornalismo? E por muito tempo, isso me satisfez. E eu tinha também metas de entrar no Jornal Nacional, de crescer profissionalmente, entrar no Globo Repórter. Só que chegou um ponto que eu já tinha entrado no Jornal Nacional, eu já tinha feito o Globo Repórter, eu já tinha feito o quadro do Hoje em Casa, que foi meu carro-chefe por sete anos. E aí que acabou. Então, e esse mundo que eu tava vivendo, não estava mais me enchendo os olhos, né? Era louco porque, eu lembro que uma vez, surgiu uma matéria pro Jornal Nacional pra eu fazer. E aí as pessoas em volta de mim falaram assim, ai que legal, matéria pro JN, não sei o quê. Naquele momento eu pensava assim, ai meu Deus, vou ter que ficar aqui até as oito e meia da noite pra aprovar um texto. Sendo que eu entrei às cinco horas da manhã, e aquilo já não me fazia mais explodir de alegria. E aí eu pensei, puxa, tem alguma coisa errada. Só que você vai levando, porque a sua vida sempre foi isso, você não consegue se imaginar fazendo outra coisa, então é uma fase. Igual relacionamento, né? Ah, tá uma fase, vamos fazer juntos, porque isso vai melhorar. É a mesma coisa, eu comparo muito a meu relacionamento com a TV, é um relacionamento amoroso. Só que ele foi entrando numa coisa morna, que já não estava mais me satisfazendo. Eu ansiava por mudança, eu queria fazer uma coisa diferente, mas não tinha prazo de tomar essa atitude. Por estabilidade financeira, por estabilidade de estrutura de vida mesmo. Sabe aquela coisa, mesmo quando você não tá feliz naquele redominho, é a única coisa que você conhece, sair dele parece que é pior? Se acomoda. Eu acho que era isso que acontecia comigo. Se acomoda, né? E os sentimentos, assim, seu corpo, sua cabeça, como é que eles estavam? Eu acho que a minha cabeça é muito boa. Assim, eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma certa resiliência muito grande. Então, eu acho que eu não pirei por isso, tá? Mas, claro que havia sinais de estourar por poucas coisas, de uma forma muito... Eu costumava brincar que tinha um monstro adormecido dentro de mim que eu ficava segurando. Adormecido, não. Ele estava brigando dentro de mim. Ai, que medo. De vez em quando ele saiu. Ai, que medo. Ainda bem que eu tô convivendo com você depois, sem um monstro. É. É tão engraçado que as pessoas hoje falam assim, ai, você parece tão doce, tão leve. Eu falo assim, ai, pergunta pra meus filhos. Eles vão te dizer o contrário. Então, assim, era muito isso, entendeu? Só que eu já não tava mais feliz. Às vezes eu tava na redação, que era um lugar que você sabe, né? Efervescente, aquela coisa. Pessoal falando. Que era uma coisa que eu sempre curti muito. E eu me peguei várias vezes naquele movimento ali, olhando em volta e falando assim, cara, eu não pertenço mais a esse lugar. E há uns dois anos eu fiquei nisso, entendeu? Eu não me sinto mais pertencendo a esse lugar. O que eu tô fazendo aqui já não faz os meus olhos brilharem. Eu já não sinto mais aquele tesão de fazer o que eu fazia antes com muito tesão. E eu acho que a vida da gente, a minha pelo menos, é movida, né? Tem que ter paixão, tem que ter por qualquer coisa que você vai fazer, escolha fazer na sua vida. Porque, porque é isso. A gente é vivo e a gente precisa de vida, né? Perfeito. Falamos, falamos desse ponto que eu acho que é importante. A gente vai começar a entrar nessa fase nova da Cris. Quero dar boas-vindas a todo mundo, né? Que tá aqui pra ouvir a gente. Esse é um projeto de mudança de vida. O nome do projeto é Mudar É Possível. E a gente começou agora essa fase de trazer histórias de vida, histórias de mudança, como a da Cris. A Cris, ela poderia ter saído do trabalho dela. Ela tomou um susto, né, Cris? Nem que você não falou. Mas foi demitida. Foi demitida. E naquele momento... Naquela história de corte de custos pra sanar as empresas da empresa... Muita demissão no jornalismo. Tava tendo muita demissão. Muita. Cris, você poderia, com a sua bagagem, com a sua... o seu carisma, a sua simpatia, toda a sua experiência, você poderia, né, ter ido para uma outra empresa, um outro cargo, mas você escolheu, escolheu uma outra vida. Escolheu Mudar de Vida. Como é que foi essa escolha pra você? Então, como que eu encarei isso, tá? A demissão veio de surpresa, de uma hora pra outra, eu não imaginava. Então, foi um susto, né? Na hora, eu só tentava controlar a minha mente pra não me desesperar e não me deixar levar pelo medo. Eu fazia, tipo, um mantra mesmo, sabe? Na hora, eu não vou sentir medo, eu não vou sentir medo. E é tão louco que começaram a chegar mensagens depois pra mim, justamente em cima disso, de pessoas falando, eu não vou deixar você sentir medo, eu tô aqui. Eu assim, que louco, né? Porque foi justamente isso que eu tava pedindo pra mim. E, você disse, eu poderia ter ido pra uma outra emissora. Por que que eu não fui? Primeiro, porque eu já não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Se eu fosse pra uma outra emissora, provavelmente, eu começaria do zero lá dentro ou faria as mesmas coisas que eu estava fazendo nessa. Ou eu iria pra São Paulo, pra uma empresa maior e a minha vida ia virar um caos porque eu não ia querer sair daqui, eu tenho filhos pequenos, eu ia ter que estar indo e vindo do interior pra capital todo dia e aí ia ser pior do que estava antes, eu já não estava feliz. Ou eu ficaria aqui trabalhando numa empresa com uma qualidade menor do que a empresa que eu trabalhava, porque a empresa que eu trabalhava tem uma estrutura muito boa, então ia ser uma qualidade de trabalho menor e financeiro também. E aí eu falei assim, puxa, se eu pedi tanto mais tempo, se eu falei tanto que eu queria mudar de vida, porque eu repetia isso pra todo mundo que estava à minha volta. Então, eu acho que essa é a oportunidade que o universo está me dando pra eu fazer algo diferente. E aí você agarrou. Não sei direito o que eu agarrei, porque você fica muito perdido. Agarrou a oportunidade de mudar, é agora, ou é agora ou nunca. Eu não sabia direito ainda o que eu queria fazer, mas eu sabia que aquilo eu já não queria mais. E uma coisa, talvez de leonina, de jornalista, não sei, que me angustiava, assim, cara, passa a vida inteira fazendo a mesma coisa. Tem pessoas que não ligam pra isso, tem pessoas que trabalham dentro de escritório sem janela. Cada um tem um perfil. Eu, por exemplo, não conseguiria ficar presa num lugar, num trabalho burocrático de escritório, eu preciso ver gente, eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso... E eu queria, e eu tinha tudo isso na minha profissão, só que aí depois eu comecei assim, ah, eu quero ter mais tempo pra mim. Foram sete... Meu filho agora tá com treze. Foram doze anos do meu filho mais velho, ele entrando na escola seis horas da manhã, saindo quase sete horas da noite, de nunca almoçar junto, de nunca poder tomar café com uma amiga, de nunca poder planejar um curso, de nunca... Entendeu? E eu disse, cara, eu quero tudo isso, eu quero viver mais do que o trabalho. Cris, Cris, vou fazer uma sugestão, aqui e agora. Só de falar nesse assunto, nesse passado, dá uma acelerada na gente. Vamos dar uma respirada agora juntos? Respirar fundo e começar a falar da nova vida? Pode ser? Eu não vou falar da minha, mas você sabe que a minha também tá mais tranquila. Hoje a gente vai falar só da sua. Mas vamos lá, vamos respirar fundo agora. É sério. Pra valer. Você tá falando sério, eu não acredito. Tô fazendo. Todo mundo aí tá fazendo também? Quase todo mundo vai, galera. vamos... Vamos comunicar. Sério, isso muda totalmente nossa comunicação. Teve até uma live aqui no projeto que foi sobre inspiração com a professora de Olga Kátia. Eu super acredito nisso. tá mais tranquila? Agora vem aquela... Então, conta aí se vocês respiraram ou vocês mataram essa fase aí da live. Cris, agora você tá nessa vida leve, né? Como é que é? Você escolheu o canal, o canal é uma maravilha, tem a ver com essa vida leve, tem a ver com essa... essa prosa, né? O Casa Inverso e Prosa. Tá mostrando exatamente isso, o jeito de viver diferente. Agora fala com aquela vozinha calma, porque eu fiz você lembrar da correria, você ficou mais agitada. O cabelo tá mais leve agora, até, ó. Tá vendo? Tô bem diferente, né? Da época eu era repórter, aquela coisa moldada, né? De cabelo lisinho, curtinho, com roupinha, enfim. Então, hoje eu tenho... Porque, assim, vou começar com essa história do Casa Inverso e Prosa, né? Quando eu criei o canal, eu imaginava que eu queria alguma coisa de decoração, porque era o que eu tinha de expertise na época do Jornal Hoje, mas eu não sabia direito o que seria, porque eu queria uma coisa diferente. Eu só falava isso, que eu queria inspirar as pessoas a levar uma vida mais leve, simples e feliz. E quando eu escrevia isso, eu falava assim, cara, vai ser minha vida, é leve. A minha vida é simples, é feliz. E eu acho que eu fui repetindo isso, que era o que eu queria fazer com as pessoas, inspirar as pessoas dessa forma, e eu fui também fazendo um processo junto comigo mesmo. É muito doido isso, porque, na verdade, o canal, ele não veio como uma coisa pronta. Eu e o Dani, que é o meu parceiro do canal, né? Que eu não faço ele sozinho, eu faço com o Dani, Daniel Cruz. A gente foi construindo isso aos poucos, e a gente queria uma coisa diferente, uma coisa que tivesse mais a nossa cara, que a gente pudesse, eu pudesse, por exemplo, entrar com o meu próprio cabelo nos vídeos, que você sabe, que para um repórter, a imagem, né? Você tem um apego com isso. E aí, a gente foi criando, e hoje, o que é o canal? Eu não quero dar dicas só de decoração, como eu fazia no jornal hoje, né? Que era uma coisa bem técnica, e eu não sou uma pessoa técnica nesse assunto, mas eu queria inspirar as pessoas a se colocarem mais na casa, porque a casa é o nosso portão amplificado, eu costumo dizer, porque, assim, se a sua casa está uma bagunça, provavelmente, eu acredito que o seu interno também está zoneado. Tanto é que, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da TV foi arrumar meu guarda-roupa. Parece que você vai arrumar algo externo para arrumar algo interno dentro de você, eu acredito muito nisso, né? E trabalhando vários desapegos nesse período todo, acho que é por isso, daí eu acho que vem a leveza, porque a gente, mesmo quando a gente quer mudar, a gente fica apegado a algumas estruturas, né? E eu acho que é importante, por exemplo, eu gosto de fazer anologia com plantas. Não sei se vocês gostam de plantas, se vocês já repararam. Eu amo, amo. Olha aqui, olha uma aqui. Eu sou uma mais sábia. Estou vendo? Não, não estou vendo. Ah, obrigada, Aline. Ah, tem planta aí. Observa essa sua plantinha. Vamos lá, a natureza é mais sábia do que a gente. As folhas começam a ficar secas, feias. O que a natureza faz? Vai soltando essas folhas, liberando espaço, corta tudo isso fora, pelo amor de Deus, para surgir novas plantas. Eu também não sou especialista em plantas, o Dani é, eu não. Mas eu faço muito comparação com a gente. A natureza libera esses galhos secos, essas folhas secas para novas entrarem. E a gente não, a gente fica apegado. A planta que está em casa, provavelmente, tem folhas grandes e folhas pequenas. Por quê? Porque você ficou com dó de cortar as grandes. Mas se você tivesse cortado as grandes, as pequenas iam surgir com mais força. E se você pega um caule, por exemplo, mais grosso, se você dá um talo nele, embaixo sempre brota. Lembro disso da aula de botânica. O que que eu, qual é a analogia que eu quero fazer? Qualquer corte que aconteça na sua vida, qualquer dor que aconteça na sua vida, dor de separação, dor de demissão, dor de perdas mais prolongadas, né? Todas as dores, todas as perdas, vem com algo bom. Tudo sempre vem com algo bom. Vai brotar uma plantinha ali. Então, é isso que sim. Eu tive uma dor, que foi... Aí você, para construir esse ser de luz leve, você tem que desconstruir aquele outro ser pesado, que habitava esse corpo. Então, assim, houve um processo de desconstrução do cabelo. Parece besteira, mas assim, parar de esticar o cabelo, parar de secar o cabelo todos os dias. As roupas eram sempre tubinhos, muito justas. Hoje eu vim de repórter, para ficar mais apresentável para vocês. Mas não estou usando esse tipo de roupa mais. Hoje é saião, é rasteirinha. E aí você começa a perceber mudanças no seu corpo disso, né? Então, foi toda a estética dos meus vídeos também. Os vídeos não precisam mais ter 2, 3 minutos, como era na Globo. Hoje meus vídeos têm 20 minutos, 23. E as pessoas querem mais, entendeu? E estou buscando novas formas de me comunicar. No canal, principalmente, que é o carro-chefe, mostrar a casa das pessoas e as histórias de vida das pessoas através da casa delas. Fiquei encantador fazer esse trabalho. Eu estou apaixonada, sou apaixonada por ser humano, de acordo com o Dani. E também estou agora com um novo projeto, que é criar uma empresa de produção de conteúdo em vídeo para contar as histórias de marcas, de produtos, de uma forma diferente também. Com mais jornalismo, com mais emoção, com mais do que a gente é, entendeu? Humanizando as histórias, mesmo que seja de empresas. Seria isso? Sim. Porque tem uma história por trás da empresa, na construção dessa empresa. Tem uma história na criação daquele produto. O que é aquele produto? Você tem que vender mais a experiência daquilo do que o produto. Porque vários produtos têm um monte. Mas o que ele se diferencia? Então, assim, é tentar... Porque é a nossa especialidade enquanto jornalista. Uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, tente extrair o melhor das pessoas. Não é você... Então, espera aí que eu vou extrair o melhor de você agora. Tá. Isso significa... É o seguinte... É, fecha a boca que você está falando. É, não fala mais de empresa. Vamos falar de você agora. Espera aí. Espera aí. Cris, olha só. O pessoal está participando aqui. Essa live é live rapidinha de 30 minutos da hora do almoço. Por isso que a gente não interage tanto com o pessoal. Sei que a Cris não gosta muito porque ela prefere falar mais. Mas vai falar menos hoje. Mas está falando coisas maravilhosas. Cris, ó. O pessoal fez a respiração. Eu vi aqui. Tem gente que faz exercícios de respiração todo dia. Maravilha. Aqui no canal, inclusive, tem uma live só sobre isso. O pessoal está falando aqui também que está acontecendo essa transformação de vida na vida delas. Tudo isso é maravilhoso. Eu sei que esse projeto acaba que está muito sintonizado. E a vida da Cris traz exatamente isso. Cris, me fala da relação com seus filhos hoje. Gente, eu acho que foi o maior ganho. Não só a minha relação com os meus filhos, mas também com a minha mãe, por exemplo, que agora com 85 anos veio morar comigo. Então, assim, porque a gente tem... Lembra que eu falei que tem o lado bom, o lado ruim de tudo na vida? Foca no lado bom. Porque aí você vai reverberar essa energia boa de amor, de tudo. E o lado ruim vai sendo... Ah, nem existe mais depois. Entendeu? Quando eu fui demitida, isso acho muito emblemático. Eu contei para os meus filhos sobre a demissão assim. A gente fez um piquenique no chão da sala de casa. E eu virei para ele e disse Ah, mamãe, tem uma coisa para contar para vocês. A partir de amanhã, a mamãe vai levar e buscar vocês todos os dias na escola. Que isso era um momento de dor para o meu caçula, que sempre ficava na ansiedade de quem ia buscar, quem ia levar, porque a vida era louca. E aí eu contei para eles dessa forma. E hoje eu posso almoçar com os meus filhos. Agora não tem levar e buscar na escola por causa da pandemia. Mas a gente ficou três meses fechados em casos três sem amigos, sem... Todo mundo enlouquece porque filho, em quarentena, estudando, e você tem que trabalhar. Como a minha vida hoje está mais tranquila, né? Esse é o foco hoje para qualquer coisa que surja. Ter mais tempo, poder controlar a minha rotina, que eu não tinha esse controle. então eu pude, por exemplo, na pandemia, eu desencanei. Fui assim, dispensei a minha funcionária por um tempo, recebendo direitinho como deve ser. E fiquei sozinha com meus filhos e a gente nunca teve um contato tão forte. A gente nunca tinha tido isso na vida, sabe? 24 horas por dia grudado com o filho pode parecer pirante, porque há momentos que isso é pirante. mas foi muito bom, porque assim, fazer bolo, sabe? Eu nunca tinha tido tempo de ficar fazendo bolo, decorar coisas para a minha casa, fazer projetinhos para inspirar as pessoas também, poder trazer a minha mãe para cá e estar com ela, porque se eu estivesse naquela loucura lá de trás, não ia ter a menor possibilidade. E poder viver esses momentos com ela desde os últimos três anos, logo ali, eu não tive mais. Então assim, está sendo muito bom. Cris, e olha só, a sua saúde, seu bem-estar, seu corpo, sei lá, o que é que mudou? Me conta, me conta. Olha, eu acho que eu estou menos estressada, mas acho que os florais também ajudam nisso. Corpo, eu vou te dizer que eu acabei engordando, porque quarentena e naquela época tinha que ficar todo mundo, eu gostava de vestir tubinho, você andava o dia inteiro com a respiração presa, para poder caber dentro do tubinho e agora as roupas são mais leves. Mas isso é péssimo, né? É um detalhe. Mas espera, olha só, deixa eu parar você aí. Você falou que vivia assim. Gente, isso tem um significado. Isso não era legal. que eu achava mais elegante vestido de tubinho. Tá, mas hoje você está livre. Sim, hoje você está com um saião. Mas lá, eu me vi no vídeo, num dos vídeos do canal, eu disse, dane como eu estou riponga. Sem ser, o cabelo, a roupa mais leve, sapato baixo, eu só estou usando rasteirinha agora e eu só usava salto alto, né? Então, está muito diferente. Eu não sei o que as pessoas pensam de mim agora quando elas me veem. Aquelas pessoas que conviviam comigo, sabe? Sei lá, mas também... Mas te incomoda isso? O que elas pensam? Não, não. Eu, desde cedo, tive, eu sempre fui muito alvo, assim, de, sei lá, como que eu vou te explicar isso? As pessoas sempre acham que podem meter o BD na sua vida, né? Então, desde pequena, eu criei um mecanismo de não me incomodar com o que as pessoas acham de mim. Porque eu não vou agradar a todo mundo. Esquece. Então, tem que agradar pelo menos a mim. Então, vamos ser que... Primeiramente, é você, né? Sim. Isso é muito interessante, assim, quando a gente fala sobre isso, porque o pessoal pode não saber, eu moro aqui em Berlim. E aqui, um dos motivos para eu escolher essa cidade foi exatamente esse. É muito cada um vivendo o seu, sua essência, o seu jeito de vestir, o seu jeito de ser. Não tem, não tem essa, essa coisa. Isso, mas isso assim, eu acho que a gente, cada um pode trazer para a sua vida, que é você ter uma confiança e ter uma certeza de que você é livre, né, Cris? Você encontrou uma liberta. Eu acho, é que às vezes eu acho assim, porque as pessoas que estão assistindo, a Janete escreveu que você resgatou sua essência. Eu acho que a gente tem que se perguntar muito isso, sabe? Em todos os relacionamentos que a gente tem na vida, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento com a empresa que você trabalha, o que que eu realmente sou? Porque assim, eu saí da faculdade e já entrei direto no trabalho, assim, uma semana depois e nunca mais fiquei desempregada. E aí, assim, ah, o cabelo tem que ser curto no início, depois tem que ser liso, a roupa tem que ser de uma cor só, não pode... Tem alguns padrões que a gente precisa seguir que eu até entendo, que é porque você não é para você chamar a atenção da notícia, é a notícia. Sim, claro. Então, tem todo, mas você se padroniza. Acaba todo mundo ficando muito igual. E aí, quando você fica a maior parte da vida trabalhando, você encara aquilo, imagina, há 25 anos, eu era aquilo praticamente o meu dia inteiro. Quando você sai de um relacionamento desse, seja qual relacionamento ficou, aí você vai saber, peraí, quem eu sou nisso tudo? Porque, quando eu... Eu sempre fui a repórter da Globo, ah, aquela menina que trabalha na Globo, ah, aquela repórter, às vezes nem lembrava do meu nome, mas você tem um roto e a gente tem vários rotos. Ou você é a gorda, ou você é a magra, ou você é a chata, ou você é a mandona, a gente tem vários rotos, mas a gente não é esse rótulo. Sim, claro. Tirar esses rótulos de você é libertador. Claro. E eu digo isso para qualquer coisa, entendeu? E é interessante a gente deixar claro que, assim, são fases da vida, né? Sim. Claro que você viveu um sonho, você viveu o seu propósito lá. Você precisava. É, que tem tudo, está tudo dentro de uma realidade. A gente fala, quando a gente, o projeto Mudar é Possível, inclusive, quem ainda não conhece, segue um canal no YouTube, Augusto Medeiros, Mudar é Possível. Isso é para mostrar quando você tem um incômodo. Não é que todo mundo vai ter que mudar e dar a louca assim, não, não é isso. É o incômodo que você tem, uma insatisfação, uma infelicidade, e que você vai trazer isso para algo novo. Por isso que, assim, no projeto a gente fala com o psicólogo, com o educador financeiro, fala sobre propósito, fala sobre nutrição, tudo tem a ver com mudança, cada um tem a sua. Hoje, hoje à noite, a gente vai ter mais uma live, hoje são duas, e a Ju, uma amiga lá de uma pessoa, ela vai falar de uma mudança na vida dela que foi pensando na filha. Ela não mudou de profissão, mas ela mudou algo na vida dela para ajudar a filha e uma história emocionante. Quem tiver curiosidade, vê hoje à noite, seis horas da tarde aí do Brasil. Sem sofrimento, né? Porque, por exemplo, se eu não tivesse passado tudo isso que eu passei, porque, por exemplo, antes de eu cair nesse turbilhão de... Ai, está começando a cortar grama aqui atrás. Mas dá para te ouvir. nesse turbilhão de trabalho, eu vivia no meio do mato, também numa coisa mais natural, e eu quis sair desse mundo para ir atrás da minha profissão, porque também, naquele momento de vida com 28 anos, se eu não tivesse feito isso, eu sempre ia ficar assim, nossa, se eu tivesse feito... A gente tem que eliminar o CIS, né? Na dúvida, faça. Eu consigo muito dizer isso, porque pelo menos você vai ter a certeza de que você fez, mesmo que dê o errado, porque pode dar. Você pode, de repente, mudar de vida, você vai dizer, ah, não, eu quero ir até ela de volta. E aí você volta, porque a gente pode ir e voltar, mas você não tem que voltar, para pelo menos ter certeza sim. Não, não é isso mesmo. Ou eu fui até o meu limite. Eu sou muito de ir aos meus limites, em tudo. Eu tento salvar as coisas, acho que isso é um defeito. Em algum momento, porque assim, você acaba retardando esse processo. Está ruim o meu alto? Está, piorou, mas dá para ouvir. Dá para ouvir. Ah, é um soprador de grama. Não tem problema não. tem dois minutos para a gente terminar a conversa e não está atrapalhando. A gente consegue te ouvir. Vamos lá. Espera aí. Espera aí. Eu tenho que sair dessa live com áudio, pelo amor de Deus. Mas a gente consegue te ouvir. Vai falando aí com o povo, vai lendo as mensagens. Esse é o imprevisto do meu. Pessoal, é o seguinte, quem veio do meu Instagram, não conhece o canal da Cris? A Cris tem um canal no YouTube que se chama Casa em Verso e Prosa. Ela fala sobre a essência do lar, não só de decoração. E tem o Instagram dela também. E quem vem do lado da Cris, se quiser, seja muito bem-vindo. O meu Instagram é augustomedeiros.mudardevida. E o meu canal no YouTube que fala sobre mudança de vida é augustomedeiros.mudar.e.possível. Cris agora está no silêncio para a gente fechar. Cris, a pergunta final e eu considero super importante para todo mundo se fazer. Você está mais feliz agora depois da mudança? Muito mais. Muito mais. Claro que tem questões várias. Isso na vida toda não importa a escolha que você faça. Sempre tem algum desafio. Mas os desafios que hoje são maiores do que antes porque na zona de conforto quase não tem desafio. O desafio é você com você mesma. Tem vários desafios. Mas que isso também é legal. Para aprender mais. Para fazer coisas diferentes. Para experimentar. É vida, sabe? Eu acho assim a vida é movimento. Se você não se movimenta você fica parado. Tem que movimentar mesmo naquilo que você acha que já acabou. Mas tem que movimentar. Senão o universo vai te colocar em movimento que você aguarda porque isso vai acontecer. Talvez na hora que você não espera, né? Por exemplo é melhor planejar. na zona de conforto no quiosque ao lado da quadra de tênis. Super aqui na zona de conforto conversando com você. Aparece no superador de drama. Entendeu? Que ele falou em movimento. Ai, meu Deus. A vida é assim. A vida é assim. A vida é... É como fala assim em relação às novelas, né? Na vida real é pior, né? Cris, vamos acabar agora nesse astral maravilhoso. Live rapidinho à hora do almoço. O pessoal vai voltar pra trabalhar. E eu te agradeço de coração pela sua mensagem. O que você trouxe sobre essa analogia da planta pra você cortar, pra deixar nascer o novo. Isso é maravilhoso, né? Fechei, fechei. Obrigado. Obrigado a todo mundo que veio, que acompanhou. Sejam bem-vindos aos nossos projetos. Às nossas vidas de jornalistas na internet. E buscando novas formas de se comunicar, né? Ressignificar carreira, significar... A vida é isso. Ressignificar tudo. E isso que é o gostoso. Por mais desaviador que possa parecer, é muito bom. Beijo no seu coração. Beijo pra todo mundo. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, Augusto. Mais volta a mais. Beijo. 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 Beijo.